Sempre no final dos tempos é importante fazer o alongamento, tá? Então a gente vai passar aqui uma sequência de alongamento global que trabalha o corpo inteiro. A gente vai começar aqui com alongamento dorsal e tríceps, tá? Você vai puxar o braço atrás da cabeça, com a base bem estável, coluna bem retinha e você vai segurar a média de 20 segundos para cada posição. E quando você faz para um lado, você repete a mesma posição já na sequência para o outro lado. Lembrando de manter sempre 20 segundos em cada posição. Então aqui a gente alongou a parte de dorsal e tríceps. Vamos alongar agora a parte de trapézio e posterior do ombro. Aí você vai levar o braço na frente. O importante é que a pegada acontece no cotovelo ou antes do cotovelo. Ela não pode acontecer no antebraço, porque se você pegar no antebraço, ele vai dobrar e você diminui a eficiência do alongamento, do posterior e do trapézio. E para potencializar mais ainda, você olha aqui para o lado contrário. Você aumenta mais ainda a capacidade do seu alongamento. 20 segundos para um lado, repete a mesma posição para o outro lado. A mão sempre em cima do cotovelo ou melhor, antes do cotovelo. Cabeça olhando por cima do ombro para aumentar o alongamento do trapézio e do deltóide posterior. Feita essa posição, a gente alonga agora a parte do pescoço. Importante, toma cuidado, aqui vocês estão vendo a arena de frente, a cabeça já está bem posicionada aqui. Então toma cuidado para a cabeça não ir para a frente. Mantém o seu tronco reto, segura no lado oposto da cabeça e puxa para alongar aqui a parte do pescoço. Segura 20 segundos para o lado, o ombro sempre baixo, não deixa o ombro subir e nem leva o seu corpo junto. O corpo está bem alinhado, o único movimento é puxando a cabeça aqui. E para alongar também a parte do pescoço e a parte do homebóide, a parte posterior das escapas, a gente tem uma outra posição. Você vai posicionar as duas mãos atrás da cabeça e puxa devagar buscando a maior amplitude. Vai alongar aqui a parte posterior do pescoço, homebóide. E para complementar esse alongamento, a gente tem uma outra posição também. Você vira a cabeça, alinha o seu queixo com o ombro, a mão vem por cima da cabeça e puxa a cabeça em direção ao ombro. Segura 20 segundos, faz a mesma posição para o outro lado. Alinha o queixo com o ombro, mão na parte superior da cabeça, o ombro aqui sempre estável e puxa a cabeça em direção ao chão. Seguindo a sequência, vamos partir para alongar mais uma vez a parte dorsal, mas agora ganhando amplitude na escapa e na parte lombar. Você vai esticar os dois braços para cima, agora a gente está fazendo. Mantenha o braço esticado e vai lateral. Pessoal, toma cuidado para não fazer esse movimento aqui, rodar. Se você quiser ganhar amplitude, mantenha seu corpo lateral ou roda ele um pouquinho para fora. E força o movimento lateral. Segura 20 segundos para cá, faz a mesma posição para o outro lado. Rodou o corpo, estica o braço para cima e faz o alongamento da cadeia lateral e também da lombar. Segura 20 segundos, a gente já parte para o próximo alongamento. Então, para fazer o alongamento do peitoral de uma forma segura, fique posicionado na lateral do espaldar ou de uma barra, no caso a gente está usando. O lado alongamento, vocês vão observar que a perna dele ainda está mais para frente, pessoal. E um detalhe, o braço está em 90 graus. Cotovelo posicionado levemente acima da linha do ombro, quando você tem essa capacidade de amplitude ou um pouquinho mais para baixo. E aí o movimento é levar o corpo para frente, fazendo com que você alongue essa parte do seu músculo peitoral. Você segura 20 segundos para um lado, depois vira e repete a mesma posição para o outro lado. Observa aqui de novo, a Irene está alinhada com a barra ou pode ser o espaldar também, cotovelo em 90 graus. A perna direita dela agora está projetada para frente porque ela está alongando o lado direito. Isso permite que ela projete o corpo para frente e aumente o alongamento da musculatura do peitoral. Então, agora vamos alongar o quadríceps. Aqui um detalhe importante, se você tiver dificuldade para se equilibrar, você pode apoiar alguma superfície ou no colega de treino. Só que o detalhe mais importante, a Irene vai fazer aqui, eu vou corrigir. Na hora que você estiver alongando o quadríceps, não deixa o joelho para frente, não. Você vai alinhar um joelho do lado com o outro, levanta o tronco e aí faz o alongamento do quadríceps. Então, aqui, dessa forma, fica muito mais eficiente esse alongamento. Porque se você, e não inclina o tronco para frente, porque se você inclinar o seu tronco para frente, você diminui a capacidade de alongamento do seu quadríceps. E se você chegar a perna para frente, também diminui a eficiência desse quadríceps. Então, o joelho é alinhado com o joelho, o tronco mais em pé e faz a puxada para alongar o quadríceps. Lembrando que vai segurar 20 segundos com a perna, troca, faz 20 segundos para a outra perna. Tudo que faz de um lado, tem que fazer para o outro. Só que termina a sequência, a gente parte para o próximo alongamento. Alongamento de cadeia posterior, toda a musculatura posterior e também da parte posterior de força. Os joelhos totalmente estendidos, as pernas levemente afastadas. Respira fundo e, à medida que você for soltando o ar, você vai ganhando amplitude. Então, foi descendo. Mantenha o joelho o mais esticado possível, porque você vai alongar dessa forma a parte posterior de coxa. Baixa a cabeça e também vai alongar a parte de lombar. Segura ali 20 segundos. Sobe devagar. Toma cuidado para não ficar tonto. Agora, alongamento de panturrilha. Ele anda em pé, o braço estendido. Dá para ter uma noção boa da distância ali da superfície que você está usando. Ela vai levar o pé para frente. Vai deixar o calcanhar apoiado no chão e a ponta do pé inclinada. E nessa posição, ela vai alongar. Vai chegar o corpo para frente para alongar esse músculo aqui, para alongar o músculo da panturrilha. Vai segurar 20 segundos para um lado e repete os mesmos 20 segundos para o outro lado. Isso. Tem uma outra posição também de alongamento de panturrilha, que é essa aqui. O joelho da frente vai ficar flexionado, tá? O pé pode ficar até mais próximo da superfície, da parede ou do espaldar. Mas o alongamento, ele acontece na perna de trás. Aí vai esticar a perna de trás, coloca o calcanhar no chão e leva o corpo um pouquinho mais para frente. Faz para um lado e repete a mesma posição para o outro lado. E para finalizarmos, o alongamento de antebraço. A gente vai fazer primeiro a parte interna. O alongamento de antebraço na parte interna, ele alonga o antebraço e também o bíceps, tá? Você mantém o braço estendido. Pega os quatro primeiros dedos e faz a extensão do punho, ok? E faz 20 segundos para um lado, repete, faz 20 segundos para o outro lado. E por último, o alongamento do antebraço na parte anterior. Aqui é importante, legal? Deixar o dedão sobrando e você faz a flexão alongando essa parte do antebraço. E aí, pessoal, gostaram das dicas? Então, para receber mais dicas como essa, se inscreva em meu canal no YouTube, ative o sininho de notificação e me siga no Instagram. E aí